Fala galera, eu sou Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino do projeto Amplitude, episódio número 26 e como já é de prática eu vou convidar a todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, você vai encontrar a gente no Twitter, no Youtube, no Facebook, agora temos Instagram, você vai achar a gente como Amplitude FC, estamos no HTE Esportes e também no Planeta Futebol Feminino, o maior portal de futebol feminino do país, conteúdo muito bom nesses dois sites, ouça nossos outros podcasts da casa, o La Plantilla que já é o tradicional aqui da casa que a gente fala bastante sobre futebol espanhol, a gente fala bastante de La Liga, agora com algumas contratações aí bem interessantes e o La Plantilla vai voltar para essa temporada para a gente analisar esse cenário aí com o Smack, com o Nato, Matheus Fiuza, para a gente analisar como é que vai ser essa temporada atual, tem o Dois Toques que é o podcast onde a gente trata desde entrevistas até outros assuntos sempre relacionados a futebol, a gente sempre especifica a profunda bastante para entender os elementos que compõem o esporte e também não posso esquecer do Banho de Cuia, é capitaneado pelo Smack Neto, que fala sobre futebol nordestino, podcast delicioso. E hoje aqui com o meu parceiro de sempre, Bruno Bezerra, fala Brunão, como é que você está? Tranquilo Tiago, pessoal do De Primeira, muita coisa para falar nesse podcast especialíssimo e estamos juntos que hoje o tema vai ser muito interessante. É isso aí, hoje o tema quentinho, porque a gente recebeu a confirmação agora dia 24 da chegada de Pia Sunrag, treinadora sueca, vai assumir a seleção brasileira e eu e o resolvemos fazer aqui um dossiê, resolvemos desconstruir a carreira da treinadora, falar bastante dela hoje, para a gente também saber o que se espera, entender todo esse contexto que ela chega, enfim. Então, vamos desconstruir Pia Sunrag, vamos lá! Pia Sunrag, vamos lá! Bruno, para começar, a gente vai chegar aqui para falar dessa treinadora histórica dentro do futebol feminino, multicampeã. 59 anos, ela tem essa carreira de ex-atleta, que a gente até vai se aprofundar um pouco mais, mas ela não é aquela treinadora que fica presa ao estereótipo de ex-atleta. Ela, apesar de ter toda essa vivência dentro da modalidade, é uma treinadora que, pelo menos, para mim, aparenta sempre tentar estar sempre se atualizando bastante, estar sempre atualizada com o que acontece na modalidade, né? Verdade. A Pia foge um pouco desse estilo, vamos dizer assim, ex-boleira que virou treinador. Ela tem um estudo, vamos dizer assim, procura sempre se aprofundar nas equipes que está treinando, nas equipes que vão jogar contra ela. Então, de certa forma, a chegada dela na seleção brasileira, por um ponto, por um aspecto é surpreendente, porque quem diria que o Brasil iria trazer um treinador, uma treinadora estrangeira para assumir uma seleção? A primeira vez que temos isso em todas as seleções brasileiras, seja masculino ou feminino, um treinador estrangeiro. Agora, não é uma treinadora qualquer estrangeira, é Pearson Hager, duas vezes campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos, uma carreira como jogadora de muito sucesso com a Suécia. foi jogadora da Suécia durante muitos anos, dentre 75 e 1996, fez uma carreira, uma das maiores artilheiras da história da sua seleção. E versátil, né? Jogou de meio campista, jogou como atacante e tem uma carreira de muito sucesso como treinadora. E vamos falar aqui um pouquinho sobre esses aspectos, vamos dizer assim, como é que ela gosta de escalar suas equipes, a filosofia dela dentro das quatro linhas, enfim, tem muito assunto para a gente comentar aqui hoje e vamos nessa. E, bom, como atleta pela Suécia, pela seleção sueca, ela fez 71 gols em 144 partidas disputadas, né? Ela conseguiu ganhar a Eurocopa de 1985 e foi vice da Eurocopa em 1987. Ela também foi tetracampeã do campeonato nacional, da Liga Nacional sueca. Então, é uma jogadora que... foi uma jogadora que conquistou bastante coisa, né, Bruno? Com certeza. Ela é a quarta maior artilheira da seleção da Suécia. Ela só é superada por outras três lendas, né? Suéca Lota Schelin, que se aposentou até recentemente, a ex-jogadora do Lyon, com 185 partidas e 88 gols. A Hannah Ljungberg, que marcou 72 gols. E a Lena Videcu, que tem também 71 gols, mas tem menos jogos que a Pia Sunrag. Então, ela como atleta tem uma carreira de respeito, né? Foi eleita a melhor jogadora da Eurocopa, como você citou, a Eurocopa de 1985. Ela foi eleita a melhor jogadora e, se eu não me engano, também foi artilheira dessa Eurocopa. Uma carreira inteira dentro da Suécia. Na época que a Suécia era, vamos dizer assim, um celeiro para grandes jogadoras. Era a base da seleção sueca, tinha outras jogadoras nórdicas por lá. E ela fez a carreira toda dela em, literalmente, três equipes, né? No Hamarbi e no Gitex. E teve uma passagem também na Lazio, em 1985, onde ela marcou 17 gols. Então, como jogadora, tem muito respeito. E está na história do futebol sueco e futebol europeu. É isso aí. E como essa parte de trabalhar em comissão técnica e tudo mais, esse fora de campo, né? Ela teve já uma experiência, entre 92 e 94, ela já teve uma experiência de ser treinadora e jogadora ao mesmo tempo. Mas, assim, em 2000 foi quando ela parece que engatou de vez, assim, a carreira. E até uma carreira até internacional, né? Quando ela chegou como auxiliar técnica no Philadelphia Charge. E aí, Bruno, como é que foi esse início dela? E ela se desenvolveu muito no mercado americano, né? Chegou nos Estados Unidos, na época da WSA, que era a antiga liga antes da WPS, da atual NWSL que a gente acompanha. E na época que ela chegou no Philadelphia Charge, era uma equipe que tinha, vamos dizer assim, era uma equipe recheada de grandes jogadoras, né? Tinha a Marinette Pichon, que era jogadora francesa, a Kelly Smith, que é inglesa, a Rupi Solo, que era goleira do Philadelphia Charge. Então, era uma equipe muito competitiva, no caso. E a Pia chegou, vamos dizer assim, com o objetivo de aprender lá, né? Chegou como auxiliar técnica e pegou um pouco dessa filosofia norte-americana. Esse estilo de jogo, dessa, vamos dizer assim, dessas subidas das laterais, da questão da bola aérea sempre ser forte. Então, essa KIF Orebro, que é uma equipe também, uma equipe sueca, no caso, antes de chegar à China, né? Ela foi assistente técnica da equipe chinesa na Copa do Mundo de 2007. Foi a primeira experiência, vamos dizer assim, a nível de seleções, né? Ela aqui em 2007, ela foi auxiliar da Marika Domansk-Lifos, né? Que é sueca também, foi companheira da Pia Sunhag, era treinadora da Suécia, durante muito tempo treinou a seleção feminina. E assumiu a seleção da China em 2007 e foi juntamente com a Pia Sunhag, colega de longa data. As duas fizeram o trabalho, vamos dizer assim, até de certa forma satisfatório na equipe chinesa. A China não tinha, apesar de ter sido sede da Copa do Mundo em 2007, não tinha grandes perspectivas de chegar longe na Copa do Mundo. E ainda conseguiram passar na primeira fase, caíram na fase de quarta de final, perderam para a Noruega. Jogo até equilibrado, a Noruega venceu por 1x0 com o gol da Herr Lovicen, isso em 2007. Mas a impressão que a Pia e a Mariska deixaram foi bem satisfatória. E após esse trabalho, a Pia foi convidada para assumir a seleção dos Estados Unidos. É um próximo aspecto que a gente vai analisar. Os Estados Unidos vinham de uma Copa do Mundo de 2007, de certa forma, frustrante. Porque chegaram como uma equipe para chegar a grande decisão. Caíram para o Brasil naquela vitória por 4x0 inesquecível. Até aquela decisão, vamos dizer assim, treinador norte-americano que trocou a goleira, colocou a experiente Brian Scurry e tirou a Rupsolo. Decisão que até hoje se questiona o porquê disso. Os Estados Unidos perderam aquele jogo semifinal para o Brasil por 4x0. Ganharam ainda a disputa de terceiro lugar, mas para nível dos Estados Unidos foi frustrante. No caso, o Greg Ryan, que estava desde 2005 na seleção norte-americana, saiu com um retrospecto até muito bom de vitórias, se não me engano 90%. Só perdeu uma partida, que foi justamente essa partida para o Brasil. No período que ele ficou entre 2005 e 2007, ele só perdeu essa partida para o Brasil. E deixou um legado muito, vamos dizer assim, abaixo, desesperado. Que com a Pia Heinrich, os Estados Unidos ganharam uma medalha olímpica, duas medalhas olímpicas e uma medalha na Copa do Mundo de bronze. Com ele foi só uma medalha de bronze. Então a Pia chegou com esse objetivo de... Era a primeira grande experiência dela a nível de seleção. O objetivo dela era, vamos dizer assim, recolocar os Estados Unidos no lugar onde se esperava. E foi exatamente isso que ela fez. Duas medalhas olímpicas de ouro, uma em 2008, diante do Brasil até. E outra em 2012, já diante do Japão. Uma medalha de prato em Copa do Mundo, perdeu a grande decisão para o Japão. E um legado que ela deixou dentro dessa seleção dos Estados Unidos. Acho que até a gente comentava que o estilo da Pia Sun Hague, até hoje você vê um pouco disso no time da J. Willis. Acho que também é uma impressão que todo mundo tem. E sem dúvida o legado da Pia Sun Hague para o US Women National Team foi bem gigantesco, na minha opinião. Em seguida ela ficou entre 2008 e 2012, quando em 2012 assumiu a seleção da Suécia. E o desempenho dela na Suécia foi interessante também. Levou a seleção a uma medalha de prata nas Olimpíadas de 2016, apesar de ter sido, de certa forma, criticada por um futebol até, vamos dizer assim, entre aspas, retranqueiro. E isso ficou bem marcado que, de certa forma, a Suécia se defendia muito bem. Isso foi um aspecto que foi muito importante para a equipe chegar a essas campanhas interessantes. Foi semifinalista da Euro 2013, caiu nas quartas de final da Euro 2017, além de ter caído nas oitavas da Copa do Mundo em 2015. Era uma equipe que tinha bons valores. A Pia promoveu uma renovação que era esperada. A equipe sueca era muito experiente e foram renovações interessantes. A chegada da Fridolina Rolfo, Sofia Jacobson, entre outras jogadoras que hoje foram peças essenciais na Copa do Mundo de 2019. A Suécia foi medalhista de bronze e isso vale a pena destacar. Um legado que foi construído a partir da Pia Sun Haag e que o Peter James Haagson potencializou com a chegada dele após a Eurocopa 2016. É isso aí. Então, só para contextualizar o que você falou sobre a seleção americana e sobre a seleção sueca, as passagens dela. A gente fez um levantamento aqui. A fonte é o BR Soccer Way. A gente pegou aqui os jogos que ela teve à frente das duas seleções. Pela seleção americana, ela fez 65 jogos oficiais com 56 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É um assombroso 88,7% de aproveitamento. 195 gols a favor, 39 contra. Uma média de 3,5 praticamente gols por jogo. Números que assustam positivamente. Realmente, a seleção americana, historicamente, sempre foi forte. Mas a gente percebe aqui que ela não deixou a régua abaixar. Na verdade, ela até aumentou um pouco mais. E na seleção sueca, foram 82 jogos oficiais com 59,75% de aproveitamento, 43 vitórias, 18 empates, 20 derrotas. 161 gols a favor, 74 contra. Uma média de 1,96 gols feitos por jogo. E 0,9 gols sofridos por jogo. Uma seleção que, sim, historicamente é muito importante, mas nunca foi uma seleção gigante dentro do futebol feminino. Assim, de topo, top 3, digamos assim. Apesar de já ter tido a liga mais forte do mundo. É um aproveitamento positivo, né, Bruno? Pela seleção sueca. É um aproveitamento positivo, mas, vamos dizer assim, em grandes competições, um pouco preocupante, né? Eu puxei os últimos dados dela em grandes torneios, né? Nos últimos grandes torneios que a Suécia disputou. Copa do Mundo de 2015, a Suécia passou da primeira fase com 3 empates, né? Passou como terceira colocada no grupo dela em 2015. E passou com 3 empates e foi derrotada pela Alemanha na fase de oitavas de final. Isso em 2015 lá no Canadá. Na Olimpíada, em 2016, a Suécia só ganhou uma partida. Teve 3 empates e 2 derrotas. Inclusive, aquela derrota do Brasil por goleada na fase de grupos. 5x0 até. E na Eurocopa 2017, ela teve 1 vitória e 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, é um retrospecto que não é tão positivo, mas também mostra que a equipe sueca, vamos dizer assim, em grandes competições, sentiu um pouco do... Assim, era uma equipe que chegava forte, até com a tradição, com as boas jogadoras, mas que sentiu um pouco da pressão em grandes torneios. Isso foi coisa que a gente não viu em 2019, né? Copa do Mundo de 2019, a Suécia fez grandes partidas. Não sentiu tanto essa pressão, esse certo favoritismo. Jogou um pouco mais leve, vamos dizer assim, e conseguiu um resultado muito satisfatório. A Suécia também conseguiu com a Pia resultado satisfatório na Olimpíada, mas esse retrospecto em grandes torneios é o que me deixa um pouco preocupado, vamos dizer assim, com a chegada dela. Agora, em números gerais, como você citou, o trabalho dela pela Suécia foi satisfatório em certos aspectos, e pelos Estados Unidos um número assombroso. Então, a nível Brasil, o Brasil, a Pia é um nome que vai fazer muita diferença. Pela, vamos dizer assim, a experiência dela no cenário internacional, a questão de ser uma estudiosa da modalidade, isso contribui bastante em relação à antiga gestão, no caso. Isso é um salto que, com certeza, nós vamos ter para a Seleção Brasileira. E, bom, seguindo aqui a nossa linha histórica aqui, em 2017 ela chegou a trabalhar na base da Seleção Sueca, na palestra dela pela CBF ela falava que era o sub-16, tem registros que dizem que era o sub-17, a gente sabe que depende de ano ruim, ano bom, muda muito isso aí. Mas, enfim, ela trabalhou com essa faixa de idade, de atletas, né? E, bom, interessante que ela, depois de ter trabalhado com duas seleções extremamente importantes dentro do cenário do futebol feminino, ela aceite, entre aspas, regredir, porque, para mim, trabalhar com base jamais é regredir, mas, enfim, dentro da hierarquia que a gente conhece, né, do futebol, não seriam todos os treinadores que aceitariam isso, né? E ela aceitou trabalhar com base, até me parece, assim, que ela gosta, né, de trabalhar com jovens, até você citou a transição que ela acabou fazendo em ambas as seleções, na seleção americana e na seleção sueca, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente com relação ao Brasil, mas ela é uma treinadora que aparece que tem essa mente aberta, tem essa sensibilidade pra perceber que o momento bastão tem que ser passado, né? Então, você trabalhar isso da melhor maneira possível pra ocorrer de uma forma legal e natural, né? Com certeza, acho que são poucos os treinadores, acho que raros no mundo, que deixaria a seleção principal pra assumir a sub-17 pouco tempo depois. E o objetivo da PIA foi justamente trabalhar essas categorias de base da Suécia, que nos últimos anos não tem dado tantos frutos, é só a gente analisar, tá acontecendo o europeu sub-19 com o surgimento de novas potências, né? Vale a gente destacar a Holanda, Espanha, equipes que estão surgindo bem nas categorias de base do futebol feminino, enquanto a Suécia, de certa forma, estagnou um pouco no tempo, não vem conseguindo resultados positivos, e essa chegada da PIA foi importante, no caso, para essa, vamos dizer assim, reacender essa categoria de base da Suécia, que já teve bons nomes, no caso, revelou jogadoras que hoje estão a nível internacional, se destacando pela seleção principal, mas que há algum tempo não tinham jogadoras de destaque, no caso. Legal. E em 2019, ela chega ao Brasil, mas antes da gente entrar no assunto Brasil, queria falar um pouquinho das ideias de jogo dela, principalmente comandando Suécia e Estados Unidos, que foram as seleções de topo que ela comandou, e assim, para mim, me parece que ela transmite, ela consegue organizar muito bem suas equipes, mas tem uma característica nela que me chamou bastante atenção, de que ela respeita as características das jogadoras que ela tem, lógico, sempre tentando potencializar, mas ela, como é que eu posso dizer, ela meio que tenta moldar a equipe de acordo com o material que ela tem, ela não é aquele tipo de treinador que tem um modelo de jogo mais ou menos definido e tenta adaptar as peças à sua maneira de jogar, me parece que ela é mais versátil nesse sentido, e ela entende que, bom, a equipe pode ter um esqueleto aqui com as principais atletas, mas eu preciso, eu, como treinadora, me adaptar às características do atleta. É isso mesmo, Bruno? Basicamente, eu costumo comparar a Pia a um mestre de obras que chega em uma obra sem saber exatamente o que vai fazer. Ele chega com uma treina e chega com uma ideia um pouco moldada na cabeça. Depois de muito trabalho, depois que ele conversa com os demais colegas na construção, ele monta um trabalho bem feito, no caso. Eu vejo a Pia com essas características. Então, ela tem alguns padrões, vamos dizer assim, interessantes. O primeiro que eu queria destacar aqui é que ela gosta muito de usar o 4-4-2 clássico, né? Uma linha de quatro laterais, com duas areiras, duas areiras, duas laterais, quatro no meio campo, sendo duas volantes e duas pontas, duas pontas e duas atacantes. No caso, ela gosta de jogar, geralmente, com um atacante mais fixo e outra atacante de movimentação, que até, em certos aspectos, faz a entrelinha entre o meio e o ataque. Daqui a pouco eu vou até colocar alguns exemplos a nível de Estados Unidos e Suécia do que ela fazia. Então, ela também já chegou a jogar no 4-2-3-1. É outra formação interessante que ela costumava usar. E o que ela gosta, geralmente, nas equipes dela? Assim, nível de material. Ela gosta de laterais que apoiam o ataque, mas que também tem uma consistência defensiva. Então, são laterais que sobem muito o ataque, mas também voltam muito para marcar. Ela gosta de volantes que têm uma boa saída de jogo, mas também que sejam, vamos dizer assim, marquem muito bem, evitem deixar espaços no meio campo. As pontas dela também apoiam bastante. Ela gosta muito de pontas que saibam cruzar bem para a área, que tem uma boa bola parada. Nos Estados Unidos, era um grande exemplo disso. Ela jogava com a Rapinoe como ponta, com ponta invertida, como a gente chama, porque ela era destra jogando pela esquerda. E isso sempre dava um trabalho danado para os adversários. Porque a Rapinoe, como a gente conhece, já falamos no podcast passado, ela cruza muito bem para a área. Ela tem um chute de média distância muito bom. Então, alguns exemplos de jogo que ela costuma usar, pegando um pouco a Suécia. O último jogo dela com a Suécia, que a Suécia foi eliminada pela seleção da Olanda, na Eurocopa de 2017, ela colocou esse time em campo. Com a goleira linda, a Samuelson, a Fischer, Sembra e Anderson, Seger e Dalky, Shelling e Aslan e Rolf e Blackstain. Então, foi um 4-4-2, bem clássico. 4-2-2-2 até, eu diria. Seger e Dalky como volante, Shelling e Aslan. Eu achei que nesse jogo, ela errou um pouco em ter colocado a Shelling mais recuada. Acho que o aspecto dela ter feito isso, mas foi uma derrota, vamos dizer assim, que a Holanda jogou bem melhor que a Suécia, no caso, mas ela não fugiu das suas características, né? E outro time que eu peguei da Pia Sunhari foi o da final da Copa do Mundo de 2011, que perderam para o Japão. Também mais sua base do time, que foi campeão olímpico em 2012, que a Pia colocou em campo a Ropsolo, a Le Klinger, a Bühler, a Rampan e a Le Pilpé, Lloyd Box, Aurelie Ramp, Rampinoy, a Lauren Cheney, que é a Lauren Holliday, e a Wambach. Nesse jogo, ela optou por colocar a Alex Morgan, na época que era uma jovem que estava começando a entrar na seleção norte-americana, ela começou no banco, né? E entrou no segundo tempo e marcou um dos gols dos Estados Unidos, a Alex Morgan. E como eu citei, ela gosta de um atacante físico. A Ebel Wambach é um atacante superfísico, né? Alta, fazia muitos gols de cabeça. E a Rampina jogando com um ponto invertido, como eu citei, a Carly Lloyd, que na época estava, vamos dizer assim, no auge físico, jogando como volante para a saída de jogo. A Shannon Box era um volante um pouco mais físico, vamos dizer assim. E duas laterais que gostavam de apoiar, né? A Krieger e a Lepeubert apoiavam bem até. A Lepeubert era um pouco mais defensiva, a Krieger tinha um pouco mais de tendência ofensiva. Mas, de toda forma, foi uma equipe vitoriosa dos Estados Unidos, e ela manteve padrões, como eu citei anteriormente, a formação tática, o estilo de jogo pregado, esse estudo do adversário, que era muito importante. Então, os Estados Unidos e a Suécia, dependendo da equipe que enfrentavam, tinham uma postura definida. Então, a Suécia que jogou contra os Estados Unidos, ou, perdão, a Suécia que jogou contra o Brasil na Olimpíada de 2016, a que perdeu de goleada, não era a mesma, vamos dizer assim, da que venceu nos pênaltis. Não em termos de jogadoras, mas em termos de filosofia de jogo. Porque o que se viu, que a Suécia, no jogo, na semifinal, contra o Brasil Olímpica, sabia se defender bem mais do que aquela equipe que perdeu de goleada. Equipe que soube jogar, vamos dizer assim, no erro do Brasil. O Brasil errou muito naquela partida. E isso foi essencial para que a Suécia chegasse à final Olímpica, pela primeira vez na sua história. Nos Estados Unidos, a Pearson Hague, ela promoveu uma renovação. A entrada da Morgan foi muito importante para ser esse talento que ela é hoje em dia. Na época, ela não era uma titular absoluta, mas com o tempo, ela virou uma jogadora de confiança da Pearson Hague. Só lembrar daquele gol na Olimpíada de 2012 contra o Canadá, onde ela foi vital. Eu acho, para mim, até uma opinião que eu tenho, chega até a ser um pouco impopular, que a Morgan merecia ter ganho aquela que ele, vamos dizer assim, a bola de ouro em 2012. eu acho que não teve jogadora que foi mais importante do que ela. E, no caso, esse surgimento dela, de outras jogadoras, a Rooksolo, que na época estava com problemas com o antigo treinador na Copa do Mundo de 2007, estava desmotivada até depois de ter sido colocada no banco. A Pia chegou, falou com a Rooksolo, que já se conheceu de tempos de Philadelphia, Richard, conversou com a Rooksolo, não, vamos voltar para a seleção, que você é importantíssima, não tem outra goleira do mesmo nível para a seleção dos Estados Unidos. E ela mostrou isso na Olimpíada de 2008, onde ela foi essencial, na Copa do Mundo de 2011, também, que ela foi vital. E na Olimpíada, também, em 2012, foram três torneios que a Rooksolo foi extremamente importante para a equipe dos Estados Unidos. Então, a Pia tem essas características que eu citei anteriormente, mas um ponto que eu acho extremamente importante é que ela é líder, ela tem um carisma, extremamente carismática, só ver as entrevistas dela, a entrevista de apresentação dela, tentando falar português, foi bem interessante. Ela é extremamente humilde, ela tem, ela prega muito esse respeito aos adversários em si, e o mais importante é que ela tem um conhecimento dentro da modalidade. Ela não é uma pessoa que caiu de paraquedas para assumir a seleção brasileira. Ela tem o nome, ela tem o respaldo. O Cap vê o que ela pode fazer com o material humano que tem e o que ela pode potencializar de uma seleção brasileira que chega repleta de incógnitas para um próximo ciclo. É, exatamente. Então, só para fechar aqui essa parte das ideias de jogo dela, eu estava revendo a final olímpica contra a Alemanha, né, e dentro do mesmo jogo você percebia a equipe sueca no começo da partida saindo ali, tentando uma saída de bola segurando um pouco mais as laterais, saindo com as quatro jogadoras de trás tentando trabalhar a bola mas sem avançar as laterais e no segundo terço do primeiro tempo, ali na segunda metade do primeiro tempo, ela fazendo saída de três, a volante vindo no meio das defensoras e as duas laterais avançando para largar o campo e talvez receber a bola mais avançada, mas alargando o campo para as jogadoras por dentro ter mais espaço para trabalhar a bola. Então, esse tipo de exemplo já demonstra que ela sabe o que ela está fazendo, ela entende o que as jogadoras dela podem fazer e dentro do que o jogo pede ela pode interpretando da maneira dela, ela pode tentar mudar a equipe dentro do próprio jogo. Claro, isso é trabalho, isso é tempo, isso não se faz de um dia para o outro, ela vai chegar na seleção, ela vai sentir o ambiente interno da seleção, da CBF, tem muito trabalho a ser feito. Então, eu queria entrar já nessa parte da chegada dela, na seleção, abri aqui umas aspas para o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que falou que na ideia dele, essa escolha por ela é uma nova, reflete uma nova dimensão, que eles vão tentar imprimir no futebol feminino e a ideia é tentar desenvolver um planejamento totalmente integrado entre a seleção principal e a base e lembrando que o contrato dela é de dois anos que podem ser renovados, mais dois anos, eu acho que dois anos é um período ok, é curto para um trabalho de longo prazo, mas conhecendo como funciona o resultadismo aqui no Brasil, logicamente eles não iam fechar um contrato longo, nem se fosse um treinador extremamente renomado no futebol masculino para a seleção masculina, a gente conhece como esse pessoal é precavido nesse sentido e até um pouco medroso então eu acredito que ela vai conseguir passar por esses dois anos mas ela vai ter muitas dificuldades com a seleção brasileira você já citou aqui algumas coisas em que ela vai acrescentar principalmente o know-how que ela traz e eu acho que assim é muito importante porque a Pia ela é uma treinadora que me dá a sensação de que ela conhece a modalidade num todo a impressão a impressão que eu tinha com o Vadão é que ele olhava para o futebol feminino de uma maneira geral para as seleções ele olhava sempre o Brasil como o centro do universo e tentava se ajustar para enfrentar algumas adversárias mas ele nunca em nenhum momento o Vadão me transpareceu uma sensação de que ele conhecia todas as jogadoras das equipes adversárias e sabe com clareza como as atletas atuam como o treinador adversário pensa enfim me parecia que ele seguia uma receita de bolo isso não é nem uma crítica é mais um perfil do treinador mesmo me parecia que ele se sentia mais seguro moldando a equipe dele totalmente em cima das atletas e fazendo um ajuste ou outro dependendo da seleção que ele enfrentava mas particularmente para mim não me parecia que ele tinha um conhecimento que eu sinto que a Pia Sunrag tem com relação a modalidade com relação as atletas adversárias até por essa vivência internacional que ela tem e tudo mais e também me parece que ela ouvindo aquela reassistindo hoje a palestra dela com a CBF e ela falou de várias coisas da trajetória dela e me pareceu que ela é uma pessoa que delega muitas funções ela tem uma equipe de confiança que quando ela chegou agora na CBF ela falou que vai manter treinadores vai manter muita coisa mas vai trazer gente de confiança dela também então ela vai tentar mesclar essa equipe e eu estou até curioso para saber como é que vai ser essa conversação interna entre uma equipe que chega de fora com uma visão do futebol e aqui com uma cultura futebolística que a gente conhece do Brasil que é um negócio mais rígido em seus dogmas e tudo mais então eu fico bem curioso para ver como vai ser essa equação o que vai sair disso mas assim me parece que partindo do lado dela me parece que ela sabe gerenciar muito bem essa questão de saber o que cada pessoa da sua comissão pode oferecer e ouvir a todos para tentar tirar sempre a melhor decisão possível do problema que se apresenta e bom eu queria agora entrar nessa parte o início dela na seleção do legado que ela vai assumir e bom o legado de vadão que eu gostaria de chamar isso mas assim a seleção brasileira enfrenta problemas a gente sabe que a gente tem atletas históricas que a gente tem atletas de grande qualidade tem gente que se surpreendeu muito com o que a Andressa Alves fez no começo da Copa do Mundo até se lesionar mas a gente sabe que ela é uma jogadora que sempre teve muito potencial enfim a gente sabe que as jogadoras brasileiras num todo são muito talentosas mas que talvez falte ali um pouco de organização e talvez quem esteja vendo de fora uma treinadora sueca possa ter essa noção do que está faltando para a seleção a Pia quando chegou ela citou que ela gostaria de trazer para a seleção brasileira ela citou que a seleção brasileira é muito talentosa tem jogadoras explosivas acho que foi o termo que ela usou mas que ela gostaria de trazer a mentalidade vencedora dos Estados Unidos e a organização das suecas e isso realmente são pontos que chamam muita atenção a gente falou bastante da seleção americana no último episódio dessa mentalidade vencedora e não é um negócio que se cria de um dia para a noite né Bruno com certeza não se pode colocar a Pia como uma salvadora da Pátria ela não vai chegar e vai fazer o Brasil jogar vamos dizer assim o máximo do que pode se esperar é um trabalho que é lento é um trabalho que é árduo é um trabalho que exige renovação no caso a gente não pode jogar com os mesmos atletas a vida toda uma hora Cristiane vai querer parar uma hora a formiga vai parar uma hora a Marta vai parar e não vai demorar tanto então eu acho que o principal objetivo da Pia Sunrag é montar uma equipe já avisando a Olimpíada então ela tem que selecionar quem realmente está com capacidade de chegar à seleção brasileira e como é que ela vai fazer isso observando não é só observar a nível como dizia assim assistir jogos a nível nacional que é importante o Campeonato Brasileiro tem muitas jogadoras que hoje podem estar na seleção a nível internacional nós temos jogadores de qualidade jogando em outras equipes na Espanha na França enfim em outros polos no caso que tem jogadores de qualidade e a Pia com certeza vai chegar com algumas dores de cabeça o primeiro caso é a questão do envelhecimento da seleção como a gente citava anteriormente o segundo caso é o resultadismo o brasileiro em si é resultadista então vamos supor o Brasil perde dois primeiros jogos com a Pia já vai ter gente pedindo fora Pia fora Pia isso é culpa da mentalidade brasileira resultadista a gente vê isso no futebol masculino com frequência um treinador de uma grande equipe que tem umas ideias definidas vamos dizer assim perde duas partidas seguidas ou perde uma partida depois de estar ganhando já pedem a cabeça do treinador da comissão técnica então a Pia tem esse trabalho vamos dizer assim outra questão é a questão das treinadoras mulheres de certa forma ainda há um certo preconceito vamos dizer assim em uma treinadora mulher para a mentalidade brasileira isso na Suécia nos Estados Unidos não é outro tipo de mentalidade mas o Brasil ainda tem essa questão vamos dizer assim embaçada vamos dizer assim e por fim eu acho que a questão que a Pia tem que ver como vital para essa continuidade da seleção brasileira está uma equipe visando a Olimpíada então como é que se faz isso visando amistosos períodos de treinamento observação a observação que eu acho extremamente importante que faltou ao Vadão o Vadão poucas vezes a gente via ele assistindo um jogo do campeonato brasileiro ou observando uma jogadora para lá fora e acho que a Pia vai ter esse tempo não sei se ela tem esse tempo no caso esse know-how por parte da CBF essa nova cultura que está sendo implantada aqui uma cultura de vitória a nível dos Estados Unidos e a organização que ela tinha na Suécia porque como ela disse o brasileiro respira futebol seja masculino seja feminino o brasileiro é louco por futebol é isso aí e um outro ponto que eu acho que pode ser um problema é a questão do idioma eu não tenho muita noção do quanto isso pode acabar prejudicando ela mas eu acredito que é diferente no dia a dia você conversar com uma atleta você sentir dela diretamente dela o que ela está te passando conversar diariamente cumprimentar enfim a rotina do dia a dia é diferente quando você precisa de um tradutor que provavelmente vai ser o caso da seleção brasileira vai precisar porque ela não fala português então ela vai precisar de um tradutor para falar com boa parte das atletas que não tem essa vivência internacional e de falar outro idioma enfim então ela é diferente você sentir como o atleta está sentir como ela o que ela quer te passar ali naquele momento isso talvez até retarde um pouco assim esses dados essa captação de dados que ela vai tentar ter tendo esse tete a tete com as atletas eu acho que é um pouco diferente eu acho que talvez isso seja um problema ali que não acho que é tão difícil de se contornar mas eu acho que pode ser um ruído ali dentro da comunicação dela com as atletas da seleção e você pontuou bastante coisa pontuou bem minha questão com a seleção de base que você acabou citando eu acho eu acho que para para a Pia Sunhag que até outro dia estava trabalhando com base é inimaginável você chegar numa seleção principal e descobrir que a seleção sub-20 dela está um ano sem atividade por mais que o Brasil tenha uma grande oferta de jovens talentos tenhamos algumas competições sub-18 acontecendo é impensável uma seleção sub-20 não está sendo nem monitorada não está sendo convocada não está passando por amistosos jogadoras não estarem ganhando minutagem que eu acho que é o mais importante essa geração dessas jogadoras que estão agora no sub-20 com 20, 19 18 anos pensar que essas jogadoras tomam um ano sem ganhar minutagem com a camisa da seleção é um negócio meio surreal e a gente entende que não existe uma desculpa plausível para isso a Copa do Mundo das seleções principais não é uma desculpa para a seleção sub-20 ficar fora de atividade enfim dados todos esses problemas desde culturais até estruturais da seleção brasileira bom acho que a gente consegue ter uma noção de que ela vai iniciar pelo menos uma transição vai iniciar um processo de rejuvenescimento da seleção Bruno queria te pegar meio desprevenido para tentar esboçar jogadoras com quem você acha que ela pode contar para esse ciclo jogadoras que você acha que ela deve encerrar agora o ciclo na seleção com quem ela não deva mais contar eu vi algumas pessoas falando de Bárbara que a Bárbara tem 30 e tantos anos mas acho que para goleiro esse lastro de idade é um pouco maior tem um pouco mais de tempo até pela posição e tudo mais mas algumas jogadoras com 33 34 anos talvez seja até o caso da própria Cristiane é uma jogadora importantíssima e se mostra atualmente muito importante também fora de campo mas assim talvez seja uma jogadora interessante para fazer essa passagem de bastão estando junto com o grupo fazendo a transição mas não é uma jogadora que a gente vai contar para o próximo ciclo dificilmente a gente vai contar com a Cristiane para o próximo ciclo talvez ela chegue até essa Olimpíada do ano que vem mas eu não acredito que ela vá muito mais longe que isso na seleção apesar de ela ter muita linha para queimar e muita qualidade dentro de campo provou isso na Copa mas assim a gente imagina que a Cristiane vai começar a passar o bastão para uma Ludmilla que vem fazendo uma carreira na Europa que na Copa não foi muito bem mas a gente tem todo aquele contexto de ter jogado fora de posição de estar em uma equipe que não é muito organizada enfim que outros nomes que você acha que dá para a gente imaginar uma passagem de bastão encerramento de ciclo alguns nomes que eu vejo a nível de vamos dizer assim passar o bastão o primeiro nome que eu acho bem evidente é a Formiga a Formiga está com 41 anos eu não vejo a Formiga apesar de eu não duvidar mais do que ela seja capaz mas eu vejo a Formiga já tendo essa passagem do bastão então é uma questão que a substituta da Formiga é uma questão que a gente tem que ver que jogadora que vai chegar para substituir a Formiga então tem bons nomes tem a Andressinha que é uma jogadora que a gente já destaca há muito tempo a Paísa que não é uma jogadora que já tem 30 anos mas vamos dizer assim talvez jogue mais um ciclo vamos dizer assim tem a Angelina pronto eu estava esquecendo a Angelina eu vejo como uma jogadora que talvez esteja no próximo ciclo eu gosto muito da Angelina ela está fazendo uma temporada muito boa no Santos é uma jogadora que eu particularmente vejo na seleção no próximo ciclo é uma volante que tem essa característica vamos dizer assim do volante moderno que a gente conversa bastante o volante que sai para o jogo até me surpreende ela está mais uma temporada no Santos eu já apostava que ela depois dessa temporada acho muito difícil o Santos mantê-la acho que ela tem potencial para ir para a Europa e muitos outros nomes o próprio nome da Marta e da Cristiane são duas jogadoras que eu já vejo com a passagem do Bastão no caso e nomes que hoje são promessa mas que chegam para esse próximo ciclo que devem chegar para o próximo ciclo como realidade a própria Andressa Alves que não é tão nova já tem 26 anos talvez já chegue com um papel mais importante transferiu recentemente para a Roma onde deve ser uma peça-chave para esse time que vai lutar por vaga na Champions League então jogadoras como a Andressa Alves a própria Ludmilla Andressinha a Bia Zanerato Debbia Debbia também que fez uma ótima Copa do Mundo a Geise que eu vejo pouca gente citar mas para mim é uma atacante incrível ela é muito vamos dizer assim determinada dentro de campo acho a Geise uma próxima grande promessa do futebol brasileiro enfim são jogadoras que vão chegar na próxima ciclo com mais maturidade vamos dizer assim papel de líder e de certa forma essa saída das jogadoras que eu citei no caso não vai mais haver uma nova Marta não vai mais haver uma nova Cristiane não vai mais haver uma nova Formiga vão haver novos nomes que sem dúvida vão ser importantes dentro desse elenco agora eles não podem ser trabalhados do dia para a noite tem que ser trabalhado durante todo um ciclo e da maneira correta porque não basta você colocar a jogadora na posição e dizer não você tem que jogar que nem a Formiga não não é possível então esse é o trabalho da Pia é formar novas jogadoras talvez já até conhecidas do público moldar essas jogadoras para elas se tornarem vitais com as suas seleções o grande exemplo que a gente pode dar é a Suécia a Suécia que a Pia Sunhag pegou vamos dizer assim jogadoras do Naip vamos dizer assim da Sofia Jacobson por exemplo a Sofia Jacobson ela já tem 29 anos e na época que a Pia Sunhag assumiu a Suécia isso em meados de de 2015 no caso 2013 a Pia Sunhag era uma promessa ou perdão a Jacobson era uma promessa era uma jogadora que de certa forma era era uma camisa 10 mas que não tinha uma mentalidade de camisa 10 e com a Pia Sunhag ela conseguiu potencializar esse estilo dela tanto que foi peça fundamental na Copa do Mundo e no Montpellier entre outras jogadoras a Morgan que a gente citou anteriormente enfim esse será o trabalho da Pia Sunhag à frente da seleção brasileira concordo então só para adicionar em seu comentário foi muito completo eu acredito sigo essa mesma linha que você disse vai ter uma repaginação talvez a Marta siga por mais tempo na seleção até porque a importância dela dentro da modalidade e dentro de campo ela é uma jogadora que passa confiança para as outras e até para as mais jovens isso é importante até te interrompendo um pouco a Marta esqueci de citar a Marta jogou muito tempo na Suécia então a Marta tem certa pode ser importante nesse vamos dizer assim nesse câmbio entre entre a Pia e as demais jogadoras nesse aspecto linguístico vamos dizer assim com certeza e a própria e a própria Pia já falou sobre a Marta de que sonhava em treinar ela e agora o sonho vai se tornar realidade se vai durar só até a Olimpíada ou se vai durar todo o ciclo até a próxima Copa a gente vai descobrir vendo a gente vai ter que esperar para ver mas eu acredito que a Marta vai ter um papel importante dentro da seleção até pelo tamanho da Pia Sunhag eu acho que a Marta vai começar a entender que o papel dela não é ser só a protagonista da seleção mas que ela vai começar também a passar esse protagonismo para frente que é importante para a seleção no todo que novas protagonistas surjam a gente tem a Andressinha que você citou bem que é um um diamante bruto até hoje a gente espera o desabrochar da Andressinha uma jogadora com um talento extraordinário você citou Andressa Alves a Bia Zanerato para mim a Bia Zanerato quando ela engata a terceira marcha ali carregando a bola é quase impossível para ela mas tem jogos na seleção que parece que ela está em outra sintonia enfim são jogadores que precisam ganhar um protagonismo maior e as mais jovens precisam ganhar minutos em campo com a camisa da seleção sentir o que é ser uma jogadora de seleção a gente viu jogadoras praticamente estreando na Copa a Luana Bertolucci estreou pela seleção numa fogueira contra a Austrália então assim jogadoras que começaram a ser convocadas em cima da Copa devido a problemas de lesões que a base que o Vadão confiava que levaria para a Copa começaram a ter lesionadas e ele começou em cima da hora a chamar jogadoras que não tinham tanta rodagem a própria Ludmilla que foi poucas vezes convocada pelo Vadão ela jogou alguns jogos só ela não jogou tantos jogos como titular e você acaba vendo que isso se reflete em jogos grandes jogos de Copa do mundo quando as jogadoras não estão tão ambientadas com a camisa da seleção isso faz diferença então eu espero isso da Pia Surrague principalmente eu espero que essa minutagem para as mais novas que esse protagonismo para as que já estão lá mas que ainda não herdaram esse protagonismo comece esse processo a acontecer até porque chega uma hora que você manter a mesma base por 4, 5 anos ela vai começar a não entregar mais então assim eu espero isso dela e vamos ver vamos ver o que vai sair vamos ver o que vai sair desse trabalho eu não quero me empolgar mas ao mesmo tempo eu estou feliz e esperançoso eu acho que todos nós estamos com essa mentalidade de uma certa desconfiança mas ao mesmo tempo uma confiança de que tudo vai voltar àquela geração de 2007 2008 que foi talvez a mais vitoriosa vamos dizer assim competitiva da história da seleção brasileira acredito que a Pia traz essa esperança para nós mas é como eu disse não é um trabalho que é do dia para a noite é necessário paciência é necessário crítica também porque isso é produtivo na hora certa ser criticada e é isso é esperar o que ela pode fazer com a seleção brasileira em mãos bom vamos encerrando aqui então essa conversa sobre a Pia sobre a Pia sobre a Pia que é a nova série sobre treinadores que a gente está iniciando hoje a gente já falou bastante de treinadores a gente falou bastante de vadão mas agora a gente está iniciando uma série para falar para falar de treinadoras enfim a gente vai uma vez por mês com uma certa rotina a gente vai começar a falar de treinadores e treinadoras e Brunão valeu pela conversa mais uma vez é sempre bom falar de futebol feminino ainda mais quando a notícia é boa ainda mais quando a notícia é excelente que é o caso da chegada da Pia e como o Thiago citou vamos falar sobre treinadores treinadoras também nesse quadro desconstruindo vamos dizer assim que a gente vai falar um pouco mais sobre essas características dos treinadores estilo de jogo o que pensam filosofias enfim já estamos pensando no próximo próximo nome se você estiver escutando a gente se quiser sugerir um nome para a gente conversar sobre esse desconstruindo treinadores pode mandar para a gente no nosso twitter no nosso facebook seja onde for a gente está disponível para falar sobre a gente adora falar sobre futebol feminino então estamos aí para falar bastante debater bastante com vocês é isso aí Brunão valeu mais uma vez pela conversa e você não se esqueça siga a gente nas nossas redes sociais a gente está lá como Amplitude FC deixe sua sugestão como o Bruno acabou de citar a gente vai falar bastante de futebol feminino a gente adora falar de futebol feminino e vou agradecendo aqui mais uma vez para você que ouviu a gente em mais um episódio valeu muito obrigado e um abraço e um abraço e um abraço Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.